Olá a todos, eu estou desde há seis anos a fazer o Sentido da Vida e que conta a história de um jovem brasileiro, que é o Giovanni Brizoto, que tem uma doença de origem portuguesa, operável, conhecida como a doença dos pésinhos. O Giovanni decide dar uma volta ao mundo percorrendo a mesma rota daquela que se pensa ter sido a primeira viagem a espalhar a doença há 500 anos atrás. Em paralelo, meto ao barulho um padre viking, um ator porno, a antiga presidente do Brasil Dilma Rousseff, também candidata Marina Silva, o Botas Agarçón, o Gilan Assange, o autor-umãe, um astronauta, um projeto absolutamente megalómano, para o qual nós precisamos desesperadamente de vós ajuda. Olá, eu sou o Camané e participo neste filme, O Sentido da Vida, de Miguel Gonçalves, com dois temas. E se quiserem ajudar o filme e apresentarem connosco, um projeto privado, uma coisa especial, para contribuírem para a realização deste filme. E pronto, contamos com a vossa ajuda e esperamos que nos vejamos brevemente. Obrigado. Olá, o meu nome é David Santos, é o mais conhecido por Noiserv. Estou aqui para vos apresentar um projeto de crowdfunding para o próximo filme do Miguel Gonçalves Mendes. O filme chama-se O Sentido da Vida. Eu tenho a felicidade de poder participar no filme com uma série de novas músicas. O Miguel anda a fazer o filme já há mais de 5 anos e estão agora no processo final e precisam de algum apoio financeiro para terminar. E os apoios vão desde 1 euro até quantias um bocadinho maiores. Com uma série de contrapartidas, apoiem que o filme vai valer a pena. Olá, eu sou o Hélio dos Paus e queria convidar-vos a participarem na realização deste filme, na verdade, através de crowdfunding, O Sentido da Vida, de Miguel Gonçalves Mendes. Podem ajudar de várias formas e também terão diferentes contrapartidas de acordo com a opção que escolherem. de um jantar em casa do Miguel, cozinhado pelo Miguel, no qual estarei eu e o David do Neuzerf também, e verem o preview do filme. Viva! Estamos aqui no Pavilhão do Conhecimento para falar de um projeto que é o filme O Sentido da Vida. Porquê é que a Ciência Viva se associa a este grande projeto? Porque a ciência está em todo o lado, a ciência é importante na vida de todos nós, é universal, mas este filme foi muito mais além e fala, de facto, do sentido da vida. A Ciência Viva está com o projeto e, por isso, estamos a convidar todos a associarem-se nesta campanha de angariação de fundos. É uma campanha internacional, de grande alcance, mas que cada bocadinho, cada um possa contribuir, vai, de certeza, fazer a diferença para este projeto. Olá, meu nome é Rita Espino, sou Presidente da Associação de Estantes da Escola Secundária Sede Queiroz, da Palma do Azinho. Em nome da Associação de Estantes, nós apoiamos este evento e esta campanha. Nós consideramos que, realmente, o nosso apoio faz todo o sentido numa escola solidária, que é a Sede Queiroz, e, como tal, nós apelamos ao apoio de todos os alunos para esta casa.